E abra a bola, solta o som e vai dançar com o Romney O véi chegou, ô papai Fazem sempre o que quiser Chamar na bola, puxa do cavaco O Alagoa é estourado Quando sai o meu salário, ela tem que estar com saudade E para que o lado vai fazer aquela fulera Azeita a mulher nova que só faz o véi sofrer Azeita a mulher nova que só faz o véi sofrer Só não fala pras amigas porque elas vão querer Só não fala pras amigas porque elas vão querer Mas a amiga me falou como é que é fuder contigo Que lhe bate, bate com vontade que lhe bate Deixa dar dois quilos Cabelo do Alagoa é estourado Azeita a mulher nova que só faz o véi sofrer Azeita a mulher nova que só faz o véi sofrer Só não fala pras amigas porque elas vão querer Minhas amigas me falam como é que é fuder contigo Que lhe bate, bate com vontade que lhe bate Vai, 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 bate com vontade que lhe bate Música 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 Muita, muita saudade da gente Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Te desejando eu Só tô te desejando eu Te desejando eu Espaço bem a bela Cristina, Zestete, que beleza, é nóis Mas já que eu fiquei sabendo Tomara que você sofra Que encontre ele com outra E que você se arrependa amargamente E que sinta muita, muita saudade da gente Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando 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 eu Se desejando, eu Quando eu vou mano te olhando, te deixo igual Isso é pesada de barão, de barão, de barão, de barão Rebolando, colando, te deixo igual Que nina louca, safadinha me olhando Ela tá mostrando essa marquinha, eu tô gostando Quando ela me olha desse jeito, eu fico louco de tesão Ela sentando pro pai, na frente do paredão Ela sentando pro pai, na frente do paredão Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar Com o meu rebolar, te deixo louco Tu pode desejar, mas tu só pode olhar Que hoje eu vou sentar, não, não tô volto Sinto rebolando, te olhando, te instigando Tu vai me botando, chocando, e eu deixando Sinto rebolando, te olhando, te instigando Tu vai me botando, chocando, e eu deixando Sinto rebolando, te olhando, te instigando Tu vai me botando, chocando, e eu deixando Sinto rebolando, e eu deixando Tu vai me botando, chocando, e eu deixando Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota O invadente me botar Que menina louca, safadinha, me olhando Ela tá mostrando essa marquinha, eu tô gostando Quando ela me olha desse jeito, eu fico louco de tesão Ela sentando pro pai, na frente do paredão Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar Com o meu rebolar, te deixo louco Tu pode desejar, mas tu só pode olhar Que hoje eu vou sentar, não, não tô volto Sinto rebolando, te olhando, te instigando Tu vai me botando, chocando, e eu deixando Sinto rebolando, te olhando, e eu deixando Tu vai me botando, chocando, e eu deixando Sinto rebolando, te olhando, e eu deixando Tu vai me botando, chocando, e eu deixando Sinto rebolando, chocando, e eu deixando Tu vai me botando, chocando, e eu deixando Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota O invadente me botar Bora Betinho Cedês, Black Cedês, Lourdes Cedês Bora Carlinho Cedês, o Morá de Caicó Cedês é vaqueiro, estouro nas vaquejadas Fuge do cavaco, o alagoano estoura Quando acordo lembro do seu rosto Do seu corpo pertinho do meu Aquele cabelo bagunçado Nós dois deitados Em nosso quarto Lembranças que não saem da minha memória Que só agora Eu caí na real Que não vai mais voltar Não tem por que lembrar Isso só alimenta uma saudade Que não vai passar Acho melhor seguir Não tem mais nada aqui Eu vou continuar Não vou mais insistir Porque não dei valor Pra todo o seu amor E hoje eu choro Com essa saudade Que já não me deixa em paz Não vai ter outro igual Nem tão especial Porque tudo que hoje eu queria Era ter outra chance a mais Para voltar atrás E quando acordo Lembro do seu rosto Do seu corpo Pertinho do meu E aquele cabelo bagunçado Nós dois deitados Em nosso quarto Lembranças que não saem da minha memória Que só agora Eu caí na real Que não vai mais voltar Não tem por que lembrar Isso só alimenta uma saudade Que não vai passar Acho melhor seguir Não tem mais nada aqui Eu vou continuar Não vou mais insistir Porque não dei valor Pra todo o seu amor E hoje eu choro Com essa saudade Que já não me deixa em paz Não vai ter outro igual Nem tão especial Porque tudo que hoje eu queria Quero ter outra chance a mais Para voltar atrás Não tem por que lembrar Eu vou continuar Então é que eu corri atrás E o nosso amor você deixou pra trás Você deixou pra trás E tudo que eu fiz não valeu, eu fiz de tudo E você não mereceu, não mereceu Desejou que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena e vai saber Gosto de uma traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade De destruir a nossa relação Estou indo embora Ai, pra não voltar mais Essa aliança joga fora Ai, você foi incapaz Você foi incapaz Você foi incapaz Mais um do VM A se apaixonar Em nome de R.S.T.A.V.S. Xua! Desejou que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena E veja essa mesma cena e vai saber Gosto de uma traição 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 Isso é Vipo Fernandes Muge do cavaco, o alagoano estourado Por onde tu andas que não vem mais me ver No mesmo lugar, espero por você Eu te acompanho onde quer que vá Se bata a saudade, vem me procurar Vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Me chamar de papazinho quando você precisar Por onde tu andas que não vem mais me ver No mesmo lugar, espero por você Eu te acompanho onde quer que vá Se bata a saudade, vem me procurar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Isso é Vitor Fernandes Vou me chamar de papazinho quando você precisar Eu jurei nunca mais se apegar a ninguém Eu provei seu calor e confesso que eu quei meu nome Eu queimei a língua Eu jurei nunca mais se apegar a ninguém Eu provei seu calor e confesso que eu queimei a língua Eu queimei a língua Eu queimei a língua Olha só pra minhas páginas, mundo da pisadinha Mas hoje é sexta-feira, dia de porra, salário da bicuda em rapariga Eu fumo a cigarro ao contrário, vê se é ruim, vem, 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 mexe, gabelha com mel Manda foto pra ex-velado com três no motel Mas hoje é sexta-feira, dia de porra, salário da bicuda em rapariga Eu fumo a cigarro ao contrário, vê se é ruim, vem, 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 mexe, gabelha com mel Manda foto pra ex-velado com três no motel Sextou, 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 eu sei, sei, já que é sexta-feira tu vai sentar outra vez Sextou, 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 eu sei, sei, já que é sexta-feira tu vai sentar outra vez Sextou, 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 eu sei, sei, já que é sexta-feira tu vai sentar outra vez Sextou, 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 eu sei, sei, já que é sexta-feira tu vai sentar outra vez Bota, menino, bota, bota e bota do piseiro, meu velho Abra o bala e solta o chão, papai Hoje é sexta-feira, dia de torra, salário da bicuda em rapariga e fuma cigarro ao contrário Pensa ruiva, é ruiva, meme, mate, gabelha com mel Manda foto pra ex-velado com três no motel Hoje é sexta-feira, dia de torra, salário da bicuda em rapariga e fuma cigarro ao contrário Pensa ruiva, é ruiva, meme, mate, gabelha com mel Manda foto pra ex-velado com três no motel Sextou, 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 eu sei, já que sexta-feira tu vai sentar outra vez Sextou, 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 eu sei Já que sextou tu vai sentar mais uma vez Bota, menino! Chamando a bota, menino! O rei chegou! É o piseiro mais gostoso do Brasil É pisa de luxo, olha o sentimento! Puxo do capaco, o alagoa estourado Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar Eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, você não acreditou Agora vai me dar valor Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, você não acreditou Agora a moeda virou Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar Eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, você não acreditou Agora a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falei, você não acreditou Falei, você não acreditou Agora a moeda virou Olha o solinho descarado Pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima E deixa o piseiro estralar Solinho envolvente pra tocar no paredão Já tem um monte de novinha Batendo o cumbu no chão Falei, meu filho Falei, meu filho Alô, que o compositor Tamo junto, o Breno Major Tamo junto, o PJ Estúdio Olha o solinho descarado Pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima E deixa o piseiro estralar Solinho envolvente pra tocar no paredão Tem um monte de novinha Batendo o cumbu no chão É expulso do cumbu no chão É expulso do cavaco O alagoano estourado Olha que eu chego no piseiro, elas vêm tudo perguntando Que solinho é esse? E teu paredão tá tocando Olha que eu chego no piseiro, elas vêm tudo perguntando Que solinho é esse? E teu paredão tá tocando Olha o solinho descarado pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima e deixa o piseiro estralar Solinho envolvente pra tocar no paredão Tem um monte de novinha batendo o bumbum no chão Alô Zé de Rubi, galera de São Paulo, tamo junto e misturado Pugidocavaco.com Eita porra É o piseiro do bem E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei bundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa, toma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa, toma conta Mas ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta 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 Isso é Vitor, nós E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa, toma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa, toma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta E eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta E eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Olha o piseiro de favela aí, ó Vem com o Vitor, vem assim, ó Fuge do cavaco, o alagoando estourado O louco é de marola, passou a noite no álcool Diz que tá com vontade de fazer amor no carro Não evitei, fui logo pra cima É demais, essa menina, é demais, essa menina O louco é de marola, passou a noite no álcool Diz que tá com vontade de fazer amor no carro Não evitei, fui logo pra cima É demais, essa menina, é demais, essa menina Na pepeca, na pepeca eu disse vai, 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 vai É na pepeca, vai Na pepeca, na pepeca eu disse vai, 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 vai É na pepeca, vai O louco é de marola, passou a noite no álcool Diz que tá com vontade de fazer amor no carro Não evitei, fui logo pra cima É demais, essa menina, é demais, essa menina O louco é de marola, passou a noite no álcool Diz que tá com vontade de fazer amor no carro Não evitei, fui logo pra cima É demais, essa menina, é demais, essa menina Na pepeca, na pepeca eu disse vai, 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 vai É na pepeca, vai Foi na pepeca, na pepeca eu disse vai, 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 vai É na pepeca, vai É diferente Fungi no cavaco Fungi no cavaco Fungi no cavaco Fungi no cavaco Afaixão aos corações Vem conservar que no estouro das maquijadas Sugem do cavaco O alagor estourado Olha o piselo dos zés E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido ou que tá dando sorte E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Fica baguero Eu nego até a morte Fica comigo Fica comigo E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo E deixa confidencial E fica confidencial Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Vai ser maquero Vai ser maquero Vai ser maquero O Alagoa O Alagoa Tu quer tomar tápada, raba viciada, né A acostumada leva tápada um balão, tu quer Tu quer levar tápada, raba tá daquele jeito E do jeito que nós amarremos Pra aproveitar o vento passar na tua raba Tá daquele jeito E do jeito que nós amarremos Pra aproveitar o vento passar na tua raba Ai, não dá pra passar que eles ficam parados Aproveita o vento passar no nosso rabo, ó Ai, não dá pra passar que eles ficam parados Aproveita o fucu passar no nosso rap 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 E aí